Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRopty, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, agora eu tenho que falar assim ó, é um vídeo de Warframe, porque vai ter Warframe e Wayfinder aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Então, não posso confundir, então, bem-vindo ao Warframe, beleza? Seguinte, meus amigos, estamos aqui na quarta semana, deixa eu pegar aqui e mudar aqui no monitor, seguinte, estamos aqui ó, quarta semana, né, aqui em cima, alerta estático, tá vendo, do dia de agosto, que é hoje, até o dia 17, recompensas, adaptadores Ilus para Warframe, estatuetas maníacos do grifo e reinteração do Jack, Jack Now, Jack Now, tá? Você pode reconhecer esses antigos alertas táticos de eventos teno, aceite o desafio, mande-os de volta para a escuridão mais uma vez. Seguinte, vou falar um pouquinho sobre como que foi a missãozinha aqui, se eu deixar o monitor, a gente tem aqui ó, são as três missões, tá? O que você vai ganhar aqui, antes de mais nada, tá? Deixa eu apertar aqui o ESC, aqui em comunicação, tá? Como eles mostraram ali, na mensagem, a gente tem aqui ó, certo? O adaptadorzinho, beleza, que você vai estar ganhando a primeira missão, na segunda missão, a estatueta, do maníaco, show! E na última missãozinha, você ganha o glifo, do Jack Now, Jack Now, Jack Now aqui, beleza? Qual que é a missãozinha que eu fiz aqui ó, que eu achei mais chatinha a primeira? Vou dar umas dicas para vocês aqui ó, primeira missão, aqui nessa primeira missão, você vai, não tem, você não tem nenhuma arma, tá? Você tá sem nenhuma arma, vai com um personagem bem tanque, tá gente? Você não tem arma nenhuma e a habilidade também não funciona. Você vai estar usando só os punhos, tá? Como funciona aqui? Você vai procurar essas, essas caras né, de, como chama isso aqui? Cara, esqueci o negócio aí, essas abóbora né, de Halloween aqui, só destruir elas, você vai infectar o Diogenau lá e você mata ele, só isso tá? Meu chatinho que é tudo escuro, uma escuridão danada aqui. A segunda missão, vai com uma arma, com uma arma que dê uma, porque é o seguinte, você vai tá sem energia aqui também. Vai tá com 20, bem pouquinho, 25. Eu fui com a sarinha aqui, eu vou mostrar pra vocês uma arma, eu coloquei um modzinho que vai tá só com a melee. A minha melee, quando eu bato o inimigo com status, eu recebo vida. Então aqui é bom, se tem alguma coisa que te dê vida. Show? De bola? E aqui no finalzinho, a missão de defesa aqui, foi até de boa. Será que é interessante essa missãozinha aqui gente, essa última aqui? Uma dica ó, quer ver ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó. Vou aqui em, acabei de fazer ela tá? Ó que interessante, vem bastante cristal de argônio né, cristal de argon né, vem bastante lá tá? E um pouquinho de salão de oroquim. Ó quem quiser farmar isso aqui, tá? É bacana ali nessa última missãozinha aqui, desse alerta tá? Que é esse aqui ó, o terceiro alerta aqui ó. O terceiro alerta vai pegar, quem quiser farmar cristal de argon aqui ó, farm aqui. Show? Vou te mostrar rapidinho aqui, a arma que eu tô usando, eu fui nas três missões com essa sarin tá? Então aqui ó, na arma da sarin, tá? O que foi principal pra mim aqui, foi usar isso aqui ó. Esse hilly return, tá vendo ó? Restaurará 11 de vida para cada efeito de status, que afeta o alvo. Tá? Se você tiver aquele mod, o Grace né, o Arcanic Grace, quer ver aqui ó. Me ajuda, mas eu não tô usando, tá vendo ó? Se você tiver o Grace, graciosidade né? Ó esse aqui ó, esse aqui é legal. Receber dano na vida, 9% de chance de restauração de vida e tal, isso aqui seria legal. Também tá? Mas se você não tiver, só esse modzinho aqui já ajuda. Mas se você não tiver nada, vai na raça meu amigo, seja feliz. Falou? Tá aqui ó. Usei isso daqui ó. Beleza? Bom, muito mais nada, deixa isso aqui no vídeo. Se você quiser entrar nas nossas livezinhas, eu tô em live agora tá gente? É só pegar aqui o link pra vocês ó. Eu estou em live nesse momento, tá? Geralmente começa às seis horas, mas hoje eu tô um pouquinho atrasado aqui. Mas se você entrar agora, nesse momento eu tô em live. Pra tirar dúvidas, jogar junto lá, tem Discord, tem tudo lá. E bem-vindo né? E aí agora vai ter o Iframe e o Wayfinder no nosso canal aqui. Falou? Deixa o like no vídeo. Aproveita assim aí, até o dia... Ah, deixa eu pegar aqui, até esqueci aqui. Até o dia, até o dia 17 vai essa alerta, tá? Então aproveita aí, pega os seus, seus glifos, adaptadores zílios lá. Tá? E aí, mais uma diquinha né? Não esquece né? Deixa o like no vídeo, não precisa nada. É de graça. Tchau, tchau gente. Aproveita aí ó, vem aí nosso... Tem sorteio hoje também, hein? Tem sorteio na live. Se você, você, vem pra nossa live. Tem sorteio. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.